Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Pai! Glória ao Filho! Glória ao Espírito Santo de Deus! Deus! Pai nosso que está no céu, o Teu nome é glorificado. Vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas Ensina-nos a perdoar nossos devedores E não deixa cair nos tentação Mas livrai-nos do mal Porque teu reino, teu poder e tua glória para sempre Meu Pai, já estamos aqui neste dia 12 de fevereiro de 2019 Aqui no Santo Monte Eu, meus irmãos, clamando ao Senhor Eu quero orar nessa noite Aqui neste Santo Monte A oração do agradecimento Eu quero te agradecer pela vida Orianda-lá-lá-lá-lá-lá Quanto o Senhor não pode falar Quantos não pode ouvir Quantos não pode enxergar, Senhor E nós estamos aqui Obrigado por ter nos trago até este monte Para te agradecer, Senhor Eu quero agradecer pela família Eu quero agradecer pelos filhos, pela esposa Deus, eu louvarei Pelos meus pais Pelos meus pais Pelos meus irmãos Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Eu oro pelos meus amigos Eu oro pelos inimigos também, Senhor Ó meu Deus, eu oro por todos, meu Pai, ó Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelos despertamentos, meu Pai, obrigado pelos momentos em que o Senhor não permitiu que às vezes a gente saísse, porque o Senhor já conhecia, o Senhor já sabe o que vai acontecer, e o Senhor tem nos livrado, às vezes não entendemos no momento, o porquê do atraso de um voo, o porquê do atraso de um transporte coletivo, o porquê do atraso para a viagem nós não entendemos, mas o Senhor é o Deus do livramento, obrigado, meu Deus, guarda minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais, meus irmãos, meus amigos, ah, Senhor, todos aqueles, é meu Deus, meus vizinhos, guarda todos, meu Pai, guarda todos na Tua presença, guarda, Senhor, o bairro de nova esperança, nova rosa da penha, guarda, filamelo, cariacica de moda em geral, Brasil, países, o mundo, guarda, meu Deus, obrigado, eu quero te agradecer, Senhor, oh, meu Deus, pela água, pelo alimento, pela vestimenta, eu quero agradecer pelo emprego, pela casa, por tudo, tudo que eu tenho, Senhor, oh, meu Deus, eu agradeço pela saúde, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, oh, meu Deus, eu te agradeço por tudo, a grande promessa, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, oh, meu Deus, e anda lá, baclama lá, baia, recebe a nossa oração, aqui neste monte, Senhor, recebe, meu Deus, Deus, eu quero orar, Senhor, a favor do evangelista, Carlos, oh, meu Deus, dá vitória para o Teu servo, Senhor, dá vitória para o Teu ungido, eu oro aqui neste monte, a favor do Teu servo, resolve a causa do Teu ungido, meu Pai, ele precisa da vitória, Ele precisa da bênção do Senhor, eu quero orar pelo Teu ungido, que o Senhor vem entregar a vitória na mão dele, meu Pai, todas as causas que parecem estar perdidas, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, dá vitória para o Teu ungido, Senhor, eu oro, Senhor, aqui neste dia 12 de fevereiro de 2019, aqui nesta terça-feira, aqui neste santo monte, eu oro apresentando o Teu servo nas Tuas mãos, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor vem entregar a Tua bênção ao Teu filho evangelista, Carlos, Senhor, dai a bênção para o Teu ungido, meu Pai, porque ele tem clamado ao Senhor, ele tem buscado a face do Senhor, a face do Eterno, e o guarda de Israel não dorme, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, obrigado meu Deus, Deus, obrigado Senhor, obrigado Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, eu quero orar pelos meus irmãos, que tem passado lutas, aflições, que tem passado problemas terríveis, meus irmãos ali de Brumadinho, Minas Gerais, oh Senhor, aleluia, oh meu Deus, meus irmãos, meus irmãos, que perderam, oh meu Deus, famílias, oh Senhor, eu sou ali de Belo Horizonte, Minas Gerais, e me lembro ali do povo de Brumadinho, oh meu Deus, o meu coração fica triste, oh meu Deus, meu Deus, eu oro para aquele povo ali, Senhor, que perderam, que perderam, Senhor, famílias, que perderam, Senhor, amigos, oh Senhor, consola os corações, consola, meu Deus, o coração, meu Pai, daquele povo ali, daquela tragédia que houve ali, Senhor, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor, consola o coração, Senhor, daquele povo, oh meu Deus, eu confio em Ti, Senhor, eu oro, meu Deus, por aquele povo ali de Brumadinho, Minas Gerais, Senhor, povo de São Paulo, que tem sofrido também com a desenchente ali, oh meu Deus, em todo o território brasileiro, aonde tiver, alma vivente, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, Senhor, eu quero orar pelo pastor Francisco Fonseca, que vai estar pregando, Senhor, nessa sexta-feira, dia 15, ali na Assembleia de Deus Vida, rua 13, quadra 10, lote 26, oh meu Deus, lá do Paraguai, vem do Paraguai, juntamente com o pastor Eduardo, do Ministério Eclésio, e vai estar pregando ali dia 15, 15 de fevereiro agora, 15 de fevereiro de 2019, sexta-feira, e eu quero orar que o Senhor usa o teu ungido ali naquele lugar, meu Pai, usa o teu servo poderosamente, que vai estar pregando a tua palavra, lá do Paraguai, aqui em Cariacica, Espírito Santo, uso o teu ungido poderosamente, oro por todos que vão estar ali presente, envia as pessoas, meu Pai, envia o povo, oh meu Deus, e usa o teu servo poderosamente, oh glória a Deus, aleluia, oh glória, Jesus nos cobre com o teu sangue, Jesus acampa os teus anjos aqui, meu Pai, abra Deus a mente, acampa os teus anjos aqui, Senhor, Jesus de Nazaré, cobre nós com teu sangue, cobre nós com teu sangue, Jesus, usa o teu servo que está orando aqui também nesse santo monte, Senhor, usa, Senhor, o teu ungido poderosamente na face dessa terra, teu servo que já esteve aqui nesse monte hoje por três vezes, este ungido que ora, já esteve por três vezes aqui hoje, essa já é a quarta vez, e aonde eu convidei o teu ungido, e ele aceitou este convite, estamos aqui em oração, orianda lá, ba, clama lá, e canta lá, ba, clama lá, este lugar está cheio da tua glória, aleluia, com sinceridade diante do Senhor, oh glória, obrigado Pai, oh aleluia, obrigado Jesus Cristo, aleluia, aleluia, obrigado Jesus de Nazaré, obrigado por ter nos trago até aqui, Pai querido, nunca deixa nós desanimarmos no meio do caminho, nos fortalece Senhor, nos enche da tua graça, nos enche da tua unção, nós te clamamos, pedindo a tua misericórdia, graças nós te damos Senhor, graças nós te damos, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, eu te agradeço, por tudo neste momento Senhor, aleluia Senhor, oh glória a Deus, que noite abençoada Senhor, nós cremos meu Pai, nós cremos meu Deus, na nossa vitória Senhor, nós cremos, Deus da minha alma,